É que toda vez que eu falo que eu já fui traída, hum, as pessoas ficam meio que, como assim você já foi traída? Pois é, meus amigos, hoje será um vídeo de um depoimento do dia em que eu fui traída, foi mais de um dia, inclusive. Ai, meu Deus, aliás, foi mais de um relacionamento que eu já fui traída, mas eu escolhi um específico, que foi a minha traição mais recente, não é do meu namorado atual, ok? Tá tudo bem comigo, isso que eu vou te contar agora já passou, já tem tempo, eu já superei, mas olha, não foi fácil. A primeira coisa que as pessoas me perguntam, assim, quando eu conto, ah, eu já fui traída, é como foi que eu descobri, sabe aquele lance de intuição da mulher, que muitos homens chamam de paranoia? Eu tenho uma crença na minha cabeça que é assim, ó, mentira é um negócio que cai em cima da gente, pra tudo, pra relacionamento, pra amigo, a diferença é que tem pessoas que estão preparadas pra encarar aquilo e tomar uma atitude diante daquilo, e tem pessoas que não estão. E muitas das vezes, as pessoas que mais buscam saber se estão sendo traídas, quando sabem de fato, tipo, quando a verdade cai em cima delas, elas negligenciam e colocam uma desculpa no meio. Quem está preparado pra uma traição? Ninguém, óbvio, mas eu digo no sentido de saber o que fazer caso aconteça com você, sabe, porque eu acho que a mentira, ela vai aparecer, ela vai dar indícios, ela vai dar sinais e não vai ser loucura da sua cabeça e nem paranoia, você simplesmente vai ficar sabendo. E comigo foi meio que assim, é... as coisas foram acontecendo, sabe, eu acordei de madrugada e vi que tinha uma coisa estranha, senti que a conversa estava diferente e bastou eu acreditar naquilo pra descobrir que sim, era uma traição. Então, óbvio que eu não vou entrar em detalhes da minha história, até porque essa história nem merece ibope, mas eu descobri assim, porque as coisas aconteceram e eu trouxe os sinais pra mim, tá? Imediatamente, quando eu descobri que eu tinha sido traída, foi bem no início de um relacionamento, bem no início mesmo, assim, coisa de... a primeira traição, tá? Desse relacionamento. Coisa de iniciozão mesmo. Então, o que eu pensei na minha cabeça? A primeira coisa que eu fiz, aliás, não o que eu pensei, mas a primeira coisa que eu fiz foi fazer a pessoa me contar a verdade, porque era uma coisa que eu sentia que eu precisava, assim. E aí, sabe quando a pessoa conta a verdade, mas você não acredita na verdade dessa pessoa? Foi meio que isso que aconteceu, assim, né? Eu escutei a verdade da pessoa, mas não acreditei. Ah, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é novo, mas ainda não é inscrito, se inscreve pra me ajudar. Eu quero muito bater 500 mil e falta muito pouco. E aí, eu terminei esse relacionamento porque eu não estava suportando a ideia de ter sido enganada. Juro, juro. Terminei meu relacionamento, fiquei um tempo separada, terminada. E essa pessoa continuava não se justificando, porque nem foi muito uma atitude dele na época, mas meio que pedindo uma segunda chance. Me dá uma segunda chance, senão vai acontecer. Ainda era início, eu não tinha levado a sério como você. Todos esses gatilhos mentais que a gente acaba meio que repensando, né? Porque quando a gente gosta da pessoa, a gente quer acreditar de todas as formas que vai dar certo, quer perdoar, enfim. E talvez dê, tá? Não tiro essa hipótese da minha vida, não. Eu me senti totalmente enganada, assim, totalmente injustiçada, totalmente pra baixo. Não mexeu com a minha autoestima, confesso. Não mexeu, mas eu senti que eu fui enganada, ponto. E aí vem aquela grande questão, né? Perdoar ou não, eu nunca tinha perdoado uma traição na minha vida. Já tinha sido traída, mas nunca tinha perdoado. E nesse relacionamento, após ter terminado, eu decidi que eu daria uma segunda chance. Porque eu acreditei de verdade que as circunstâncias eram essas, assim, a pessoa prometeu fidelidade, mas falou por falar, caiu em tentação, enfim, cometeu um erro, todo mundo erra, merecemos uma segunda chance. E eu dei essa segunda chance. E aí as pessoas me perguntam, assim, você se arrepende de ter perdoado fulano? Você se arrepende de ter dado uma segunda chance? E quando eu digo que me arrependo ou não me arrependo, nem é sobre a pessoa, assim, sabe? Eu acho que depois eu vivi, eu vivi mais um ano até ser traída de novo. Então, se não tivessem coisas boas, eu teria saído fora, sabe? De certa forma. Então, alguma coisa foi bom, mas a pessoa que eu me tornei, que foi péssimo. Eu me tornei uma pessoa péssima, porque em hipótese alguma eu conseguia acreditar naquilo de novo. Eu cheguei no meu limite de desconfiança, de cometer loucuras, para descobrir o que realmente tinha acontecido. Eu só consegui descobrir o que realmente tinha acontecido um ano depois. Foi, tipo, bem pertinho de eu terminar de vez, assim. Porque eu sabia que tinha mentira no meio. Mas como eu não tinha certeza, ao mesmo tempo eu pensava que eu estava meio que surtando, assim. Não, Letícia, não. Você está surtando. Você tem que perdoar de coração e tal. O fato foi que eu não consegui perdoar de coração. Eu achava que eu tinha conseguido. Eu achava que eu estava levando numa boa. Mas isso não era verdade. Isso me afetou psicologicamente. Me afetou sexualmente, porque eu não conseguia me entregar. Eu não conseguia sentir prazer. Eu não conseguia admirar mais aquela pessoa como antes. E acabou que eu criei uma versão de mim que não existia. Que é a Letícia da paranoia. Porque tudo parecia que eu era uma ciumenta maluca. Tudo parecia que eu era uma psicopata maluca. Mas, na verdade, era tudo circunstâncias de uma coisa que eu tinha vivido. E que, de fato, não tinha sido esclarecida, sabe? Então, a verdade que eu busquei lá no início, pra poder recomeçar, ela não aconteceu. Foi uma sequência de mentiras, assim. A pessoa faz merda e depois mente porque ela tem medo de falar a verdade. E talvez na vida dela, ela nunca mais vá mentir com outras mulheres. Mas não foi o que aconteceu comigo. Depois de um tempo, assim, que eu tava sentindo que eu tava começando a estabilizar. Começando a confiar. Apareceu outra mentira. E aí, cara, quando aparece a segunda mentira, é aquilo, né? Aí já não é mais responsabilidade só do outro. É responsabilidade sua também de entender o que você quer pra sua vida. E se você vai seguir com essa grande palhaçada ou não. Porque é uma grande palhaçada, né? Pra quem tem esse tipo de relacionamento monogâmico. Se você tem um relacionamento aberto, tá tudo bem. Não era o meu caso. Não é o meu caso hoje em dia também com o meu namorado. Mas enfim, o que a Letícia levou disso tudo? Uma sequência de arrependimentos. Porque logo que eu descobri a segunda mentira, eu me arrependi muito de tudo que eu tava vivendo. Da pessoa que eu me transformei naquela época, sabe? Das inseguranças, dos medos, as crises. E tudo que eu me tornei por causa de um ato que eu poderia simplesmente ter olhado e falado. Nossa, como você é baixo, eu não quero você perto de mim. E eu não fiz isso. Eu quis colocar o baixo lá em cima de novo. Achando que ele seria do mesmo nível que eu. E aí pra eu conseguir continuar mais um ano e pouco, eu que baixei o nível junto. Você tá entendendo? Eu tive que me rebaixar o tempo todo. Pra manter esse relacionamento. Parece um grande exagero assim. A Letícia é muito exagerada. Mas não é, cara. Essa foi a minha reação. Eu demorei muito tempo pra me recuperar disso tudo. Eu achei que eu não saberia lidar com outros relacionamentos. E hoje, depois de muito tempo, isso já tem três anos, dois anos, né? Eu tô em outro relacionamento. E aí eu sou a Letícia que eu sempre fui. Tranquila, que não é ciumenta, que confia. E também eu criei uma maturidade de perceber, entender e não negligenciar as atitudes problemáticas das outras pessoas. Então, hoje, assim, na minha cabeça e no meu coração, é claro que quando acontece com a gente tudo é muito mais intenso. Mas hoje eu não tenho tempo pra pessoas que não sabem ser sinceras. Eu não tenho tempo. Então, se acontecer comigo, eu vou entender de todo o meu coração que não é a pessoa pra mim. Que eu mereço algo muito melhor. Que eu preciso me valorizar. Que essa pessoa tem um problema. E esse problema ela tem que cuidar com ela ali. Que é o problema da infidelidade. Não é um problema meu. Não é uma carga que eu mereço. E eu acho que faltou essa maturidade na época. A Letícia era muito insegura. A Letícia era dependente afetivamente dessa pessoa na época. Era uma série de coisas que eu acabei dando essa segunda chance. Que pra mim não funcionou. E poderia ter funcionado. Sabe? Então, não existe uma resposta absoluta. Tem que pagar pra ver. Hoje, eu, Letícia, 90% de chance. Eu não vou dizer nunca. Porque é muito grave dizer nunca na vida. Mas existe 90% de chance de que eu não daria uma segunda chance pra uma traição. Porque, cara, talvez o outro nunca mais vai cometer isso. Mas você que passou por isso, dificilmente você vai ser a mesma pessoa. Dificilmente o relacionamento vai ser o mesmo. Dificilmente você vai confiar. Eu não desejo isso pra ninguém, na real. Eu acho que é uma das piores coisas que você pode fazer com um ser humano. É uma das piores coisas que um ser humano pode sentir como ser humano. Um ser humano, um sentimento de injustiça total. Injustiça total. Então, esse foi o meu relato. Onde eu queria chegar com isso? Que eu passo pelas mesmas coisas que vocês. E mais do que isso, eu ainda perdoei. Achei que daria tudo certo. Eu me reinventei pra dar certo. E não deu. Graças a Deus. Demorei pra entender. Mas hoje eu entendo perfeitamente. Se você tá passando por isso nesse momento. Que foi traído. Tá pensando em voltar ou não. Escuta seu coração. Mas lembre-se de que Deus dá sinais pra gente o tempo todo. Cabe a nós receber esses sinais ou não.